Atenção, imagens ao vivo de operação da polícia nesse momento e já sai alguém preso, Maria Carolina Paz. É, o porta-malas já tá aberto, aguardando esse homem aqui em São Miguel Paulista, zona leste da cidade de São Paulo. Os policiais continuam dentro da casa, mas a previsão é que ele saia a qualquer momento. Informação confirmada pela delegada, já são cinco presos, portanto, 100% de aproveitamento na operação no dia de hoje. Cinco mandados de prisão temporária cumpridos pela polícia do 2º Distrito Policial. Olha aí a imagem ao vivo, exclusivo no Balanço Geral amanhã. Roberto Bergamini e Lairton Ferreira comigo hoje, colocando então os policiais, esse homem, no porta-malas e vai ser levado pra delegacia. Também foram apreendidos aí celulares, alguns documentos, cadernos com anotações que vão fazer parte e ajudar a polícia no dia de hoje e pra seguir toda essa investigação. Na primeira fase da operação, a polícia conseguiu prender três pessoas, três conteiros, no dia de hoje já são cinco. Tem viatura também da polícia, olha só, ali na outra esquina, porque são as equipes se encontrando e a movimentação ao vivo, exclusivo aqui no Balanço Geral amanhã. Todas as ruas aqui da Zona Leste da cidade de São Paulo, mais de 30 viaturas saíram na operação no dia de hoje e a gente aqui acompanhando toda a movimentação. Equipes agora se comunicando, se unindo e vamos para o 2º DP. Cinco presos vão ser apresentados lá na delegacia e a gente aqui acompanhando tudo com exclusividade, William. Com exclusividade, os dois momentos, o momento em que o criminoso é colocado ali na viatura e a saída e o encontro das viaturas. Muitas viaturas, operação com exclusividade. Parabéns, Cacá, pelo trabalho aí e o flagrante nessa operação da polícia prendendo os conteiros de hoje. E prenderam todos, né? A gente fica muito feliz, é uma sensação muito bacana. Eu já fui policial, William, quando a gente consegue ter êxito pleno numa diligência como essa daí. Parabéns à Polícia Civil, inquérito policial, parabéns à Cacá com exclusividade, trouxe essa prisão para nós aqui. Cinco a menos para causar tumulto e problema para a sociedade. Muito bem, aí a gente acompanha o momento em que uma das pessoas que empresta aí a sua conta, né, para os criminosos é presa. São cinco, 100% de aproveitamento nos mandados de prisão.